Música Então no livro Levítico capítulo 12, como Rocha Mateus disse, nós teremos hoje duas paraxotas, duas porções. A primeira vai ser de Levítico 12 a 13, e depois nós vamos estudar a próxima, a paraxá, que são duas hoje, que é sobre lepra, a tsari e a metzorá, sobre a lepra. Mas antes, porém, eu queria lembrar a vocês, e lembrar não custa, que nós estamos num tempo muito importante, que é um tempo de preparação da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. Irmãos, eu fico pensando como é difícil para um sujeito, para um irmão, que crê no Senhor de Yeshua, como é difícil para ele, é sair fora do kit fé. Porque esse kit fé marcou a vida de muita gente. O pessoal vai à igreja, primeiro, quando era uma igreja ligada a Roma, você ia assistir no domingo uma cerimônia litúrgica, cumpria a obrigação e ir embora para casa. Depois vem o movimento evangélico, começou muito bem, mas depois entra uma ala daquela chamada ala da prosperidade, onde a igreja só virou templo da bênção. Então só quer buscar, 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 receber, 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 mas Deus não quer isso. Você não acha na Bíblia esse templo da bênção. Você acha sim, sabe o que você acha? Você acha uma proposta de mudança. Mudança diária, renovemos as nossas mentes, carrega a sua cruz, renuncia a si mesmo. Se tem dois palitó, dá um para o próximo. Quer dizer, esse evangelho não é pregado. Só pregado ter, 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 e ser curado, ser andado, cadeira de roda. Espera aí, mas a vida, né, eu prefiro ir para o céu numa cadeira de roda, né, do que andando travado, amarrado, não cumprir o propósito do Senhor. Então, gente, a nossa transformação do nosso eu interior, isso vale muito mais. Você era assim, agora é achado. Isso que é a conversão, isso que é a transformação e dura a vida toda. Esse conceito de salvação levantou a mão, aceitou Jesus, está salvo? Quem dera que isso fosse verdade, isso pode ser uma porta, um veículo de entrada, entrada, mas não de saída. Você entra e muda a vida inteira. Então, Deus deu, ô irmão, olha aqui, eu vou pedir o seguinte, nós vamos falar de assuntos muito profundos, eu vou pedir a você, com muito carinho, que tente se deslocar o mínimo que você puder. Vamos ver se nós conseguimos hoje falar uma hora sem ninguém se mexer, está certo? Tente, 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 porque isso faz parte da disciplina. Vocês não são discípulos de Yeshua? Discípulo vem de disciplina. Isso não é ensinado nas igrejas. O crente é mal criado. Ele é mal criado, ele é mal educado, ele vem na igreja para receber, ele tem que receber a mudança. Ele tem que receber uma palavra que bata no seu coração e destrua. Algo nessa manhã tem que ser destruído, irmão, para ser construído. É assim que trabalha o evangelho, é tirando e colocando, saindo a natureza adâmica e colocando a natureza divina. É claro que há o novo nascimento, eu não estou falando disso. Um dia você converteu e começou esse processo. Então, olha para mim, por favor. Irmãos, nós crentes não podemos ser tão ignorantes assim. Nós cremos que Deus criou os céus e a terra, diga amém. A ciência talvez não creia, embora muitos cientistas já creem. Irmãos, se Deus deu estações, está certo? Deus deu estações, Deus deu estações como verão, outono, inverno, primavera. Essas estações nada mais são do que tempos na natureza para que o homem perceba que algo está acontecendo. São coisas que chamam a nossa atenção e apontam para o milênio. Apontam também, se Deus deu para a natureza estações, ele deu essas estações para nós também. Então, eu não estou tão preocupado com as estações naturais da natureza, mas eu estou preocupado com as estações espirituais. E agora há uma estação, Páscoa é o primeiro mês que eu tenho repetido aqui, o ano litúrgico. O ano litúrgico começa na Páscoa. E na Páscoa, eu achava o outro, é uma estação de 50 dias. Eu tenho isso por revelação há muitos anos e vou falar, cada ano eu ganho muitas bênçãos nesse período. Porque é um período de meditação, de reflexão, de circunspecção. Um período que eu olho para mim, eu tenho que olhar para mim, porque a mudança tem que acontecer em mim, não no outro primeiro. Primeiro em mim, depois o outro. Irmãos, olha, vou falar uma coisa para você. Se a sua teologia fala mais alto do que a sua sensibilidade em relação ao seu próximo, a sua teologia não vale nada e não presta para nada. A sua fé não presta para nada se ela for não levar em consideração o seu próximo. Essa que é a mensagem essencial do Evangelho, da Torá, do Evangelho. É o próximo. Mas como eu vou relacionar com o próximo, se eu estou todo cheio de empecilho, estou cheio de trancos e barrancos, estou cheio de entraves, problemas, demasiadamente problemas. E esses problemas são muitas vezes na cabeça, no coração, na alma. Não é verdade? Então, se o seu conhecimento teológico falar mais alto do que uma sensibilidade em relação ao seu próximo, essa teologia, esse conhecimento não vale nada. É assim que eu penso. Então, não adianta estudar, não adianta ser teólogo, não adianta se tornar religioso. Você vai se tornar religioso, as pessoas estão religiosas. Olha, esse Evangelho da prosperidade está produzindo a rodo, a mil por hora, gentes religiosas, gentes dependentes de bênçãos. Quando ele deveria ser a bênção. Não receber a bênção. A Bíblia fala, não tenha bênção, seja você essa bênção. A mensagem é outra. Então, irmãos, nós fizemos esse gráfico, você já sabe, eu não vou repetir mais, porque eu estou sendo até cansativo. O marco zero, você começa a sair de Páscoa, livre do Egito. Fazendo analogia, assim como o povo hebreu saiu do Egito da escravidão, nós em Cristo, em Yeshua, saímos também do mundo. Não é assim? Do sistema do mundo. Isso é Páscoa, é ser liberto do pecado, da escravidão. Agora eu tenho que subir uma rampa para chegar num patamar mais alto, queixava o outro, que é a minha libertação para servir. Aqui foi a libertação do meu eu. Agora eu vou ser liberto para servir. E para servir eu tenho que conquistar etapas. Este ano nós propusemos esses temas aqui. Mas isso aqui você pode fazer o que você quiser, de acordo com a sua necessidade. Então, eu quero dizer que, na verdade, isso aqui não é só para 50 dias. Isso dura a vida toda. Mas a cada ano eu tenho novos propósitos e me avalio. Esse tempo de meditação, olha aqui, tempo de investir na santidade, tempo de reflexão e contemplação. Porque se eu sair do Egito, irmãos, eu saio machucado. O mundo nos trouxe feridas, está certo? O mundo nos trouxe lembranças, dificuldades. Agora eu tenho que me refazer. E olha o que queixava o outro? Recebimento da lei, da Torá. E neste dia que os apóstolos celebravam o recebimento da Torá, o Espírito Santo nos batizou. O que que está falando isso? Que a lei é amor, que a lei é liberdade. A lei é liberdade, irmãos. A lei te ensina a ser livre. É. A lei não é para te prender, como ensinaram os cristãos. A lei é ruim, a graça é boa, a lei é ruim, é coisa de judeu, é coisa que escravida. Cristo veio libertar da lei? Nunca, nunca. Nunca ele fez isso. Pelo contrário, eu na graça tenho que proteger a graça. E a maneira de proteger a graça é conhecendo a lei. A lei me restaura o eu interior. Davi fala no Salmo 19, 7, que a lei é perfeita e santa e restaura a alma. Paulo fala em Romano 7, que a lei é justa, santa e boa. Porque ela me torna livre. E ela me mostra onde me pega. Se eu sei o que vai me pegar, se eu sei que um adultério me pega, falar mal me pega, caluniar me pega, eu fico preso. Eu lembro de um padre que dizia, né, que a pessoa que trai passa a ser propriedade do traído. Interessante, né? A pessoa que trai passa a ser escrava de quem ele traiu. Ou seja, a alma dele fica pertencendo a um outro. Ele fica devedor. Isso é uma prisão. Então, a lei é para libertar. A lei liberta sim, no sentido que você está sempre vigilante, está livre, livre para servir. Porque quando você inflige a lei, você está julgando a lei, você está desobedecendo a lei, você está invalidando a lei. Vocês entendem isso? Dá para entender um pouquinho essa filosofia? Então, nós temos que mudar a maneira de ver a lei. Lei é amor, irmãos. Porque a própria palavra torar significa o verbo, a palavra que se fez carne, é a torar, a instrução de Deus. Para quê? Para a minha vida. Essa palavra me liberta. Então, é um tempo de contemplação, de reflexão, para eu ouvir a voz de Deus. É uma estação, diga, uma estação, onde Deus limpa os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir a voz dele e eu mudar mais rápido, diga, mais rápido. Aí, o Marcelo, diga, o Marcelo, pôs uma rampa. E aí, gente me escreve falando, ah, mas a rampa está difícil, essa rampa está muito inclinada. Essa rampa, eu estou derrapando, estou voltando para trás. Essa rampa, por que não é uma escada? Então, tudo bem, para atender os irmãos, eu fiz uma rampa diferente. Eu fiz a rampa seguinte, olha que interessante, eu estava caminhando anteontem, caminhando anteontem, e me veio essa figura, que eu penso no irmão, ele me escreve e fala, essa rampa está difícil, eu não estou mudando uma coisa nenhuma, eu não sei, você está pregando teoria. Então, eu vou, eu estou pregando coisas para... Olha que bacana me veio na cabeça enquanto eu caminhava, olha aqui. A rampa, eu vou fazer curvas assim, tá bom? Para quem não sabe matemática, isso é uma, parece uma curva normal, tá bom? Ela chama normal, faz assim, curva de Gauss, né? Só que eu inclinei ela um pouquinho para mostrar para você que a rampa, você vai pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o primeiro tópico, né? Reflexão e contemplação. Eu quero trabalhar em ouvir a voz de Deus, amém, irmãos? Eu quero trabalhar em orar em silêncio, amém, irmãos? Você ora muito pedindo, você não está ouvindo? Já pedindo, 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 pedindo. Orou, irmão? Ora aí, pedi. Espera aí. Deus não quer que você peça, Ele quer que você ouça. Irmãos, os crentes não aprendem retiro de silêncio. Tem certas coisas que nós temos que voltar, o que é bom. Tem coisas boas que a quistrandade romana fez que são boas. Uma delas é o retiro de silêncio. Porque Deus fala quando eu fico calado. Quando eu travo a minha língua, Deus fala. Então, agora, nós estamos vivendo para preparar para Shavuot a grande festa do Espírito, dos dons do ministério. Eu preciso ouvir mais o que Deus está a falar, o meu coração. Pare. Pare. Ore em silêncio. Você não sabe orar, se era orar, falar, 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 pedir, pedir. Ore. Oração silenciosa. Então, você tem que treinar reflexão e contemplação. Irmãos, isso Deus fala. Yeshua fazia isso. Yeshua ia para o deserto para ouvir o Pai. Irmãos, o mundo não está nos deixando ouvir. Fala a verdade. Pelo menos para mim. Se eu não paro um pouquinho, se eu não penso. Tem gente, tem hora que eu falo assim comigo mesmo, ou com quem está vivendo comigo, ou com quem vive ao meu lado. Eu falo, fale menos um pouquinho. Você está falando demais. Você não para de falar. Eu não preciso comentar tudo o que vê. Fique só observando. Observe as coisas. Observe os pássaros. Observe as estrelas. Observe o tempo. Observe um lírio. Uma rosa. Porque se você não é capaz, sensível a uma rosa, você não será sensível a um irmão. A necessidade do irmão. O irmão está condicionado. Tê, 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 culto, culto, culto. Pedir, pedir, pedir. Calma. Calma. Peça menos. E ouça mais. Porque teu Deus tem muito mais para te dar do que bênçãos materiais. Não adianta um dinheiro numa conta bancária, não adianta um bom emprego, se você não tem paz, se você não tem alegria. Está certo, irmãos? Nós temos que investir, diga, na alegria. Eu recebi um e-mail hoje que falava assim, se fizer uma avaliação na vida do crente, ele vai gastar mais tempo durante a vida dele murmurando, reclamando, do que alegre, contemplando, agradecendo. Não é verdade? As nossas palavras são mais de murmuro, de reclamação do que de aceitação. Então alguma coisa está errada em nossa vida. Nós estamos em evangelho errado. Não. Nós estamos consertando isso aí. E aí, olha que interessante, diga interessante, eu vou subir a rampa assim, ó, opa, opa, eu vou subindo. Por exemplo, reflexão e contemplação tem um início. Se você não começar a tirar nem três, cinco minutos por dia para ficar caladinho ouvindo, faça uma oração silenciosa, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Você vai começar a ter reflexão, Deus vai te visitar. Às vezes Deus me visita quando eu caminho, às vezes Deus me visita quando eu escovo os meus dentes. É interessante. Ele fala. Às vezes me visita quando eu estou dirigindo. Ele fala. Ele fala claramente, irmãos. Ele fala. E lá, Yeshua falou, aquele que buscar o meu pai o achará. Aquele que busca, acha. Aquele que busca, encontra. Então, tem um início. Aí, eu vou fazendo, fazendo, fazendo e chego no topo. Mas depois eu caio. Ou seja, o início, meio e fim. Eu chego no topo, mas depois eu caio. Mas olha só, quando eu, o que eu quero dizer? Que a rampa faz parte errar. Faz parte tentar e não conseguir. É isso, olha lá. Eu consigo, depois desconsigo. Mas, o que eu quero falar para você? Olha o pontinho aqui. Olha o pontinho aqui. Aumentou a rampa? Aumentou? Eu dei uma caída, mas aumentou? Aumentou. Ou seja, cada início, essa que é a revelação. Cada início tem um ponto mais alto, que você chega e consegue, mas depois você perde. Mas quando você perde, você não regrediu. Você parou num ponto que vai ser básico, o outro começar mais alto. Quem entendeu isso? Quem não entendeu, eu vou ler para você. Nossa caminhada, na nossa vida, é um somatório de decisões de atitude de mudança. Não é? Você põe um papelzinho, lembra que eu falo? Pega o papelzinho, escreva o que você quer. Para quê? Para te chamar atenção, para te concentrar. Ou seja, a nossa caminhada é um somatório. O que é somatório? Eu vou somar todas as minhas decisões de atitude de mudança. Eu quero mudar. Mostrando que cada etapa a ser vencida tem um início, um meio, um topo, depois um fim. Esse fim é o resultado que, na verdade, é a soma de acertos e erros. Irmãos, o que é que eu sou? Eu sou uma soma de acertos e erros. Se a minha soma dos erros de minha vida, das minhas mudanças, das minhas atitudes, das minhas decisões erradas, for maior do que o somatório dos acertos, eu sou um fracassado. O que é uma pessoa fracassada? É quando o somatório dele dá mais para erro do que para acerto. Mas todas as pessoas acham que ser crente é sempre vitória, 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 para cima, para cima, rampa, rampa. Não. Também há quedas. Pelo contrário. É pelas quedas que eu aprendo. É pelas dificuldades que eu aprendo mais. Então, aonde eu tive dificuldade, passa a ser um ponto para eu crescer. Olha lá. Ele sempre vai, volta, mas você está o quê? Subindo. Então, na verdade, esse pontinho aqui de cima, ele representa o quê? Acertos e erros. O importante é que o fim de uma conquista é o início de uma nova etapa. Pensa, 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 pensa. O fim de uma conquista é o início. Ah, é, eu consegui agora meditação e contemplação, então eu vou passar para a próxima. Eu quero trabalhar com a paciência. Eu quero trabalhar com o meu próximo. Eu quero trabalhar e ser paciente com o meu próximo. Você está entendendo? Então, eu quero entender a rampa. Não ficou mais fácil a rampa agora? Ficou sim. Porque a gente, muitas vezes, dá uma sensação de fracasso. Eu não estou conseguindo. Está conseguindo. Está conseguindo. Porque ele é fiel e justo. Você está fixo na graça dele e ele está vendo as suas aflições. Irmãos, muitas vezes a melhor ação é a dor do seu coração. A melhor maneira de expressar o seu amor a Deus é oferecer a ele a sua própria dor, a sua própria aflição. É assim que ele trabalha. Mas se você não dá a chance para ele trabalhar, o ressuscitado não trabalha em você. Porque o ressuscitado, o machia, ele vai trabalhar quando você dá para ele as suas feridas. Você entende isso? Mas o homem só fica pedindo, pedindo, pedindo. Não para de pedir. Fique calado. Agora é um tempo de calar. É um tempo de falar pouco. Esse ano não dá mais tempo. Talvez, eu acho que não dá. Mas ano que vem eu quero fazer um retiro com vocês. Eu quero alugar uma casa chamada Casa de Retiro. Existe. Para não falar convento. Eu vou levar todos vocês para o convento. Para uma casa de retiro. E lá nós vamos comer, dormir, meditar, sem gritaria, sem conversar demais. É um tempo mais contemplativo. E um ajuda o outro. Eu quero que vocês filosofem um pouquinho mais. A vida é filosofia, é maneira de pensar. Se você muda a sua maneira de pensar, você muda o seu crer. O crer vem pelo saber. O crer vem pelo conhecimento. Então, mude o seu conhecimento. Atire áreas de ignorância da sua vida. E nós somos muito ignorantes, irmão. Desculpe aqui. Principalmente o crente mais pentecostal. No sentido, não de uma denominação. Mas no sentido, assim, de depender. Tudo tem que ser pelo Espírito. Às vezes não é assim. Às vezes é Deus estar te falando com a borda dor do seu coração. Ali ele está te ensinando. Ali ele está te disciplinando. Isso é ser discípulo de Exua. Da disciplina. Eu acho e afirmo. Não quero ofender ninguém. Mas eu vejo o meio evangélico indisciplinado na maioria das situações. Indisciplinado. É um homem cheio de boas intenções, mas indisciplinado. Então nós temos que ter disciplina. Isso é ser discípulo. Discípulo e disciplina é a mesma palavra. O ser discípulo é ter disciplina. O que é disciplina? Por que eu quero a lei? Não é para me matar. Não é para me oprimir. É para eu saber obedecer. E quando eu obedeço, eu sou livre. Só há liberdade, diga, só há liberdade se eu obedeço. Se você vai numa estrada e vai arrancando, cada placa de trânsito, você está destruindo as leis de trânsito. O que você está fazendo? Você está julgando a lei de trânsito. Você está dizendo, essa não presta, não vale nada. Eu vou arrancar essa placa. Onde está escrito 60 por hora, eu vou fazer 120 na curva. Faça e morra logo. Não é assim? Porque a lei está lá, não porque ela é ruim. Ela está lá para me proteger, porque ela curva alguém já morreu. Então o cara fala, tem que ser 60. Aí o cabiçudo vai e fala, não, eu faço que ninguém mande em mim. Isso é lei. Mas assim, como você entende uma lei de trânsito, você tem que entender que a Torá são leis para o seu espírito, para a sua alma. E quando você julga essas leis, você está anulando a lei. E quando você anula a lei, você está dizendo, não sou obediente. Porque você não creu nelas. Você não as obedeceu. Então você é escravo. Escravo daquilo que a lei falava para não fazer. Não adulterarás. Eu adultero, adultero, adultero. Então você está anulando, você está julgando a lei. Paulo fala muito isso, do julgamento da lei. Então vamos voltar para cá. Eu vou pular para o capítulo 13. Que é a parte da lepra. A lepra, a palavra tisará, doenças da pele. Tá, irmãos? Então a primeira palavra para a lepra, tem duas, três palavras para a lepra. A primeira, quando a Bíblia fala lepra, não é anseníase. A gente pensa em leproso, né? Não, essa tisaria, tisará, não é necessariamente a doença de anseníase, não. A Bíblia fala no capítulo 13, se você quiser ler comigo aí no capítulo 13. Olha lá, versículo 2. Quando o homem tiver na pele e sua carne inchação ou pústula, né? Ou uma mancha lustrosa, se tornar como a pele da praga de lepra, então será levada ao sacerdote, né? E a um dos seus filhos do sacerdote, para que o sacerdote investigue. Então, havia inchação, havia uma pústula, né? Que é o tipo de um furúnculo, né? Uma inflamação, não é? Havia manchas, havia micoses. A Bíblia cita a palavra tinha. A Bíblia cita aí a palavra impinge, né? Impinge. Então são várias doenças de lepra. Agora, a palavra manmeret é a lepra destruidora, roedora. Está lá em 1351. Em Levítico, então, mostra que a manmeret é uma lepra que eixou com o lábio leproso. Esse é lepra mesmo. Essa lepra que destrói o nariz, come os dedos, né? É a lepra destruidora, ou a Bíblia chama de roedora. Ela roi, ela come, não é? Era um tipo de anseníase. É uma doença do sangue, viu, gente? Toda, olha, a dematologia é uma coisa muito interessante. É uma ciência médica, muito bonita. Eu acho a dematologia uma das coisas muito bacanas, porque fala do sangue. Essas doenças de pele são do sangue. Então, na verdade, você tem que tratar o sangue, né? Então, você faria o támer. Quando uma pessoa estava com essas doenças, o sacerdote fazia um tratamento dele ficar, que ele estava impuro, contaminado, contagioso. Hoje, ele estava em támer, então ele fazia o tarro, o tarro, que é através da TV lá, dos banhos de purificação. Então, esses banhos de purificação, punha o sujeito isolado, né? Passava o ciclo daquela doença, o sacerdote investigava. Se aquela doença fosse contaminar a população, ele era colocado fora do arraial como proteção. Então, imagina, não tinha um médico, não tinha um laboratório, não tinha laboratório de fazer exame de sangue. Então, o sacerdote tinha que ter uma habilidade tremenda, senão destruía a população toda, não é? Um vírus, um fungo, uma bactéria. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o lado espiritual. A gente entende muitas palavras de Yeshua, no sentido de curar leproso, só lepra fisicamente. Mas os rabinos não pensam assim. Os rabinos pensam que sempre há um sentido espiritual, ou seja, o pecado que contamina, mas o sangue de Yeshua, agora o Marcelo falando, implica em separação do precioso do vil. Ou seja, há uma lepra espiritual. Alguém poderia me falar o que seria a lepra espiritual? Vamos pensar. O que seria uma lepra espiritual? Uma coisa que contagia, uma coisa que contamina, uma coisa que desfaz espiritualmente. O que seria? Idolatria. Alguém? Hein? Vamos dar uma coisa que Deus abomina. Espiritualmente você fica morto, seco, você destrói, você corrói. É uma lepra. Idolatria. A idolatria é uma lepra espiritual. Por isso que nós temos que ter cuidado com a idolatria. Porque a idolatria você ocupa o lugar de Deus, você rompe totalmente, você fica... Por exemplo, a falta de fé. O ateísmo é uma lepra. O ateísmo é uma lepra. Não é? Não crê em nada. Não crê em Deus. Não é? Então, esse é o sentido espiritual. O sentido biológico está aí, que todo mundo conhece. É a lepra física. Isso aí todo mundo conhece. E o sentido biológico é o mesmo princípio da menstruação das mulheres, que colocava a mulher impura. É o início da paraxá de hoje. Ela tinha que cumprir o resguardo, 40 dias para meninos, 80 dias para menina. Os estatutos, Deus não explica. Eu tenho uma interpretação que Deus dobra 80 dias de resguardo para a menininha. Talvez que a futura menininha será uma futura mamãe. Talvez, pela ficar mais tempo com a mãe, a mãe guarda mais o resguardo. É um tempo de purificação. É um tempo de dedicação. Não é? E outra coisa, nesse período de resguardo, a mulher ainda tinha fluxo de sangue. E o sangue contamina. Tudo que tem de bom está no sangue. Tudo que tem de mal também está no sangue. Uma sífilis, por exemplo. A mulher, em um período menstrual, se ela tivesse sífilis, ela ia transformar, levar esse contágio dessa doença para uma massa de pão. Podia contaminar todo mundo. São doenças contagiosas. Então, a lepra está dentro de enfermidade contagiosa. Bom, e no sentido, então, havia a chamada purificação. A palavra mostra, a palavra de Deus mostra para nós o que ele chama de purificação. Na verdade, purificação é um processo, que você entra num processo de cura. Por exemplo, Hebreus 9 fala que o sangue purifica das obras mortas. Ô irmãos, muitas vezes você está crente, está bom, mas você está com uma lepra espiritual. Você está com obras mortas. O que seriam as obras mortas? São obras que não trazem vida. Não é verdade? Então, muitas vezes você está ajudando o próximo e pode ser que ela ajuda uma obra morta, se ela não tiver uma razão de ser. Se eu ajudo o próximo para poder encarnar menos, por exemplo, sem querer aqui falar de ninguém, respeita a doutrina espírita, mas vamos supor que a pessoa faz caridade, é porque ele aprendeu que fazendo caridade ao próximo ele vai reencarnar menos, ele vai sofrer menos aqui na Terra. O ato de ajudar o pobre foi válido, Deus recebe, mas a sua intenção foi errada, porque isso não vai trazer encarnações menores nas vidas futuras. Não é verdade? Pelo contrário, onde há ressurreição, não há encarnação. Então você tem que decidir, ou você crê em reencarnação, ou você crê em ressurreição. Os dois não podem. Não é verdade? Então são doutrinas básicas, então isso pode levar a uma lepra. Quando Yeshua curou o leproso, Mateus 8.1, ele mandou mostrar ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote tinha função de diagnosticar o impuro. E eu me lembro que é muito importante a gente conhecer um pouquinho dessa lepra como uma doença do sangue. Olha aqui. A lepra, doença do sangue, contagia e produz isolamento. Ah! Qual é a consequência da lepra? Isolamento. É onde nós temos que evitar. Quando Deus mostra o problema, a lei, é para você não incorrer naquele erro, você ficar vigilante. Então olha, por exemplo. O isolamento, se você está isolado, você quebra o relacionamento. Não é verdade? Então a lepra no corpo, na alma e no espírito do homem, principalmente na consciência e na mente, não é? No corpo são as ulcerações, as feridas, as deformações. Na alma seria, por exemplo, por exemplo, será que um complexo pode ser uma lepra da alma? Sim, se ele te isola, se ele coloca você isolado da comunidade, dos seus parentes, por um complexo, aquilo está sendo uma lepra. E aquilo precisa ser tirado da sua vida. Por exemplo, um bloqueio mental pode ser um tipo de lepra. A pessoa não... Gente, o pior ignorante para mim é aquele que acha que é certo. Que não ouve ninguém porque ele acha que ele está certo. Esse é o pior ignorante, aquele que não quer mudar os seus conceitos. Eu sou assim. Eu gosto muito de saber. Eu gosto muito de ler. Eu respeito quem faz palavra cruzada, quem brinca, aquele negócio de... Eu fico vendo no aeroporto, todo mundo brincando. Ele pega aqui as cartinhas e leva para lá. Leva para lá. E fica brincando uma hora. Pode brincar, não é problema meu. Está lá distraindo, deixa ele distrair. Mas eu fico pensando. O tempo que ele pôs esses bichinhos lá em cima, aqueles desenhozinhos, ele podia ter aprendido uma palavra em hebraico, ele podia ter aprendido outra língua, ele podia ter pensado nos problemas dele, ele podia ter ganhado um pouquinho de dinheiro a mais. Vem lá. Mas cada um tem seus hobbies. Eu não quero também ser um cara radical, um fanático, que não posso distrair, não posso ter hobby. Mas eu fico vendo o seguinte. Quando a gente, por exemplo, bloqueio mental. O bloqueio mental é uma ignorância. É uma ignorância. Ele acha que é assim, está bloqueado. Ele acha que tem que ser assim. Mas não tem que ser assim. Nem tudo que você acha que tem que ser assim, não precisa ser assim. É uma filosofia um pouco ridícula, mas é verdade. Então você não pode acreditar que você sabe tudo. Então, quando eu estou ouvindo com uma pessoa, e a pessoa é uma pessoa sábia, eu fico com meus ouvidos em pé. Por quê? Para aprender com ele e mudar os meus conceitos. Eu tive agora a mesa atrasada em Portugal e passei cinco dias com o Rabino Chula, viajando de trem e tal, tive tempo para conversar com ele. Ele queria dormir. Claro, está cansado, estressado como eu. Mas eu queria ouvir dele. Chula, o que você pensa disso? O que você pensa disso aqui? O que você pensa disso lá? É uma troca de experiência. Não é verdade? Por quê? Eu quero ver se eu estou pensando certo. Por quê? Eu tenho que subir uma rampa. A minha vida é uma subida de rampa, meu irmão. Assim como eu subo, eu também desço e também caio. E cada caída, muitas vezes, pode até não ter volta. Não é verdade? Então, por exemplo, falso conceito, pensamento, pode levar à solidão, sentimento de culpa, depressão em determinados momentos, como amargura e ressentimento, é uma lepra da alma. A pessoa que está amargurada, ressentida, magoada, ele não relaciona nem com ele mesmo. Ele só vê nele o inimigo. Ele vai fazer a barba, ele fazendo a barba do inimigo, degolando o inimigo. É ou não é? É uma prisão. É uma prisão. Contagia. Ele está, ele se isola. Ele não tem relacionamento com ele, não tem relacionamento com Deus, nem tem relacionamento com o próximo. E no Espírito seria idolatria, incredulidade, isola o indivíduo de Deus. Ora, se eu sou isolado, qualquer coisa que me isola de ouvir a voz de Deus, eu vou sofrer. Eu vou entrar em caos, porque eu vou passar a tomar decisão de acordo com o meu próprio entendimento, com a minha própria orientação, e aí você vai pagar. Gente, o que eu vejo de gente pagando, não tem nada de maldição, muitas vezes tem, mas a maioria das vezes não tem. É ele mesmo, a maldição é a cabeça dele que não muda. Ele acha que ele está certo. Ele não aceita opinião. Essa é uma pessoa temosa. Então, para a gente continuar, a lepra é um pecado que se alastra. E o sacerdote colocava sete dias fora do raial. Era o tempo para sarar, para se recuperar. Na verdade, irmãos, aqui, os sacerdotes não eram médicos, mas Deus passava essas instruções para eles. Nós sabemos que um fungo, um vírus, normalmente tem um ciclo de sete dias. Por exemplo, uma gripe. Ela vai passar sozinha, não precisa tomar remédio nenhum. Ela deve passar. Agora, cuidado que ela pode transformar em uma pneumonia. Então, tem que ter uma intervenção médica. Mas se você já vive saudavelmente, pode ficar tranquilo que ela entra e sai. Às vezes, uma doença de pele, uma infecção, uma alergia, ela passa sozinha. Então, o sacerdote colocava fora do raial e esperava aquela mudança. O sacerdote é rácio, não é diagnóstico, ele colocava a comunidade em risco. É o Gálatas 5.9 que fala isso. Paulo adverte sobre a classe sacerdotal. Por isso, há tantas doenças em nossa igreja. E ela se propaga, se contagia. Por exemplo, esse evangelho da prosperidade, com todo respeito a boa prosperidade, é um tipo de lepra espiritual. Porque ele condiciona, ele fica isolado de Deus. Ele só vê Deus para dar para ele. Ele não vê Deus como o pai. Ele não vê Deus um ombro que você vai chorar. Ele não vê Deus como um coração que escuta a dor. Não, ele só vê, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, eu quero, eu consigo, eu quero, eu quero. Pensa bem, é uma lepra. Parece que não é. Então, são doutrinas leprosas, que não levam a igreja a lugar nenhum. Como restaurar a doutrina de Exu e seus apóstolos, vividos no primeiro século? Eu creio que depois de 17 anos nessa visão, que nós temos, 18 anos na instituição de 17 a Ratsion, nós estamos vendo agora que o que importa é a gente produzir indivíduos, membros restaurados. Nós não temos uma igreja de 5 mil membros, nem trabalhamos para isso. Nós temos uma TV que, graças a Deus, está alcançando muita gente. Muita gente. A TV está com 50 mil visitas por mês. Isso é fantástico. Gente que estão buscando em nós, nossos ensinos, algo verdadeiro, algo sincero, algo honesto. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, para vender livro. A gente põe porque não dá tempo de responder. Ontem uma pessoa me escreveu no aeroporto, eu respondi 17 perguntas dele, falei, olha, não acostuma não. Você foi de muita sorte, porque eu estou no aeroporto esperando um avião. Mas eu não faço isso. Vai procurar os meus vídeos. Eu e o Matheus temos mais de 600 horas gravadas, para-show, administrações especiais. Então, vai lá e busque. Porque eu não quero ficar agora, qual é a sua profissão? Respondedor de e-mail. Pá, misericórdia. Com todo respeito a você. Então, nós queremos que esses indivíduos restaurados entendam e vivam essa revelação, mas, mais e não como membros religiosos. A religião, o sistema, cega e leva ao isolamento. A discordância, o fanatismo, o ódio entre os irmãos, a morte de família, etc. Irmãos, nós estamos vendo religiões aí, rodando ao mundo, produzindo isso. São fanáticos, são doidos, matam por uma filosofia, matam por uma causa. A Inquisição foi isso. Eu não concordo, você tem que aceitar Jesus. Até que a questão era boa, aceitar Jesus, aceitar, não Jesus, aceitar o catolicismo. Você não quer aceitar, eu te mato. Irmãos, leva. Isso é uma lepra. É uma lepra, é uma doença. E agora, para encerrar, o leproso deveria ser expegido e lavado por sete vezes. Por isso que Eliseu, naquela passagem de Naaman, mostra que se ele mergulhasse sete vezes, lá em 2ª rei 5, que é a raftará de hoje, é o Naaman, o grande general da Síria, porém, leproso. Eu falo com Deus, eu não quero ser conhecido, o grande Marcelo, que fundou isso, fundou aquilo, porém, leproso. E eu te pergunto, qual é o seu porém? O nosso problema é não conhecer o nosso porém. Eu posso olhar para cada um de vocês e falar, fulano de tal, grande irmão, porém, ai, como o porém deprecia, né? Como se eu pudesse tirar esse porém da nossa vida. Então, o evangelho verdadeiro é tirar os seus poréns. Grande João Bastos, porém, o porém estraga. Não é verdade. Diga, eu quero ser um homem. Eu quero ser uma mulher. Os homens não digam isso, só as mulheres. Eu quero ser uma mulher. Dizendo ali, quero ser uma mulher, não pode. O homem, diga, eu quero ser um homem e ser porém. As mulheres digam, eu quero ser uma mulher sem esses porém. Ou, pelo menos, que o somatório dos poréns tenda para zero. Está certo? Porque, senão, eu vou ser conhecido como os poréns. Exemplo, Hitler. Hitler foi conhecido pelos seus poréns. E era um homem de grandes qualidades. Era um grande líder. Com certeza. Com certeza. Pode buscar na vida dele, você vai achar princípios de liderança muito eficazes, porque era um líder carismático. Coisa que muito pastor não é. Então, tem um lado. Porém, assassino. Destruiu todo ele. Porém, assassino. Um psicopata, um sociopata. Porém, psicopata. De que valeu a liderança dele? De que valeu as habilidades? E assim é a nossa vida também. Então, agora, Levítico 14, continuando, a palavra metzorá. A palavra metzorá está escrita aqui em hebraico. A palavra metzorá diz os rabinos, e aqui eu quero encerrar com essas, parando nessa palavra. Você vai decorar. Diga comigo, metzorá. Leia aqui essa palavra. Essa palavra aqui, motzira. Então, a palavra metzorá e motzira é a mesma, o mesmo radical. Só mudou a pronúncia, mas o radical é o mesmo. Então, os rabinos dizem, e eu creio, viu, irmãos? Eu creio. Os rabinos dizem que, como a palavra motzira vem da palavra metzorá, que é leproso, e motzira quer dizer calúnia, maledicência, falar mal é motzira. Então, os rabinos dizem que Deus colocou uma palavra, falar mal ou calúnia, é a mesma coisa em hebraico lepra. É como se eu falasse em português lepra e leipra. Então, dando um exemplo, para você entender a fonética. Se eu falar lepra e falar leipra, você não parece que leipra é lepra? Se eu falar leipra, se existisse, você não vai lembrar de lepra? Assim é a mesma coisa. O judeu fala metzorá, motzira. Lepra, maldição, falar mal. Entendeu? A própria palavra te chama atenção no som. E os rabinos dizem que isso é proposital. que Deus pôs a palavra motzira, ou, vamos falar assim, não Deus pôs, mas que existe, como lachon hará, ou seja, o falar mal. Isso está lá no Iacult, no comentário talmúdico, que lepra é uma consequência do falar mal, do lachon hará. Diga, lachon hará, falar mal. E para isso, eu quero que você abra comigo, para encerrar, lá em, você vai abrir comigo, em Tiago, capítulo 3. Vamos ver o que Tiago conseguiu absorver, entender, não é, sobre o capítulo 3, que ele fala sobre o falar mal. Então, eu quero agora inaugurar o dia 25 de abril, o dia, né, de combate ao motzira, a maledicência. Então, o dia 25 de abril, para mim, vai ser um dia que eu vou lembrar, não é, um dia que vai me recordar, trazer à memória, é o dia do que não pode haver em minha vida, é o dia de lembrança, de não haver na minha vida, o lachon hará, a maledicência, a calúnia. O falar mal do meu irmão. Então, o dia 25 de abril vai ser o dia de não falar mal do irmão. Amém? Vamos inaugurar isso, nós dois aqui, nós aqui, a nossa comunidade. Quem sabe nós podemos até fazer desse dia, amanhã pode ser até aprovado na Câmara, o dia de não se falar mal. Abra comigo em Tiago, capítulo 3, vamos ler bem devagarzinho. Abra, todo mundo vai abrir, nós estamos encerrando. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então, ele fala que nós temos que ser mestres, sim, mas nem por isso você vai deixar de receber juízo severo. Aliás, pelo contrário, Yeshua falou, aquele que mais tem, mais será cobrado, mais será tirado. Haverá mais juízo para você que sabe a Bíblia do que aquele ignorante que não sabe nada. Muito bem. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é um homem perfeito. e é capaz de frear também todo o corpo. Tem problema aí para entender isso? Não, não é? Ok. Versículo 3. Ora, se pôrmos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo do cavalo. Não é verdade? Ou seja, o cavalo, para que tem o cabresto, o freio? Para obedecer. Não é verdade? Para obedecer. Não é? E, se ele obedece, você o controla. Versículo 4. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos os ventos, com um pequenino leme, leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Então, o piloto do navio se vira para cá, ele vira o leme lá atrás e o navio vira, com aquele peso todo, ele vira. Um negocinho desse tamanzinho que é o leme. Não é verdade? Estão entendendo? Vede também que os navios, embora tão... É bom. Versículo 5. Assim também, diga, assim também... Olha a didática de Tiago, não é? É fantástica, não é? Ele dá o exemplo do navio, dá o exemplo do cavalo. Assim também, a língua é um pequeno membro. Coloque a sua mão assim, olha. Agora põe a língua para fora. É a língua, essa é a sua língua. Bendita língua e maldita língua. Pensa bem, irmãos. Olha que comparou com um leme de navio. Seria um leme de um avião, a mesma coisa. E ele diz assim, assim também a língua é um pequeno membro, se gaba de grandes coisas, vede com um grande bosque, tão pequeno o fogo se incendeia. Então ele compara a língua com o quê? Com o fogo. O fogo, ah, mas é só um pauzinho de fósforo, mas incendiou uma floresta. Não é assim? Ah, mas é só um foguinho. Mas esse foguinho, um pauzinho de fósforo no bosque seco, você incendeia toda a floresta, todo o bosque. Assim, a língua contamina o corpo. Inflama o custo da natureza, inflama pelo inferno. Olha aqui, olha. Qual mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros contamina todo o corpo, inflama o custo da natureza, muda tudo, muda a natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Ai, 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 ai. Então ele põe uma correlação da língua com o inferno, com as trevas. E ele continua. Versículo 7. Pois toda espécie, tanto de feras, vou dar um exemplo de fera, leão, o que mais? Tigre, onça, né? Como as aves, tanto de répteis como serpentes, como de animais do mar, golfinho, né? Se doma. Um leão se doma. Um elefante se doma. Uma onça se doma. Um golfinho se doma. Uma serpente toca uma flauta, ela vai dançando e você faz o que? Você se doma. Tem sido domada pelo gênero humano. Mas, diga, mas a língua, nenhum homem pode domar. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Veneno. A língua está cheia. Ô irmão, você tem que ouvir isso aqui. Diga, a minha língua está cheia de veneno mortal. Eu tenho veneno nela. Aí ele vai explicar isso aqui. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Não é verdade? Isso aplica aos crentes? Sim? Sim ou não? É, mas eu fui lavado pelo sangue do cordeiro. Então, tira a sua língua. Arranca a sua língua. Da mesma bênção, da mesma boca, procede bênção e procede maldição da boca do crente, meu irmão. Principalmente maldição da boca do crente. Como pega? Se uma pessoa incrédula, amaldiçou e pega, imagina o crente que tem autoridade no mundo espiritual. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, versículo 11, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Qual é a resposta? Não. Meus irmãos, pode por acaso uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Qual é a resposta? Não. Nem tão pouco pode uma fonte de água salgada dar água doce? Também não. Por que a sua língua dá? Entendeu o que o Tiago está falando? E por que a sua língua dá? Não deveria dar. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem desamargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, a língua é um instrumento do diabo. Mesmo no crente, ela pode ser um instrumento do diabo. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Meu irmão, isso é muito importante. Inveja, não é? E mais o espírito de divisão, perturba e gera obra do mal. Você vê que a nossa igreja, volta e meia, sofre uma consequência dessas línguas malditas. Palavras que julgam, caluniam, falam. Mas a sabedoria vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem improvisia. Vamos repetir isso aqui? Mas, versículo 17, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Irmãos, o que é uma coisa pura? Vamos pensar em fruto do espírito. Você desconfiou que ele está falando de fruto do espírito aqui? Você está desconfiado que quem busca o fruto do espírito, os dons e ministérios, o fruto do espírito, agora enxava o outro, ele vai livrar a língua dele? Ele vai domar a língua dele? Qual é a receita que Tiago está dando aqui para encerrar o capítulo? Que essas coisas que vêm do alto, doma a sua língua. Então, se você busca um coração puro, se você tem pureza, o que é pureza? Bondade, meu irmão. Bondade e pureza são sinônimos. É um fruto do espírito, bondade. Vamos continuar. Pacífica. Qual o fruto que é? Paz. Então, quando eu busco a bondade, a natureza de Deus, a paz de Deus, eu já começo a cortar a minha língua do mal. Está entendendo? Eu começo a direcionar a minha língua ou para maldição ou para benção. E eu começo, então, com o fruto do espírito a tirar. É como se você cortasse essa língua. É como se fosse uma língua de cobra. Você tem duas línguas, a benção e a maldição. Ligada à mesma raiz da língua. Você anula essa aqui, só fica com essa. E quem vai anular? Isso é revelação, irmão. Eu nunca vi nenhum pastor na minha vida pregar isso. Que isso aqui, como? Eles falam isso, mas não dão a solução. Mas a solução o Tiago deu. Busca o fruto do espírito. Você começa a fazer a sua fonte, a sua língua ter uma fonte só. A fonte de benção. Não de maldição. A língua deve ser moderada. O que é isso? Qual o fruto do espírito é moderação e equilíbrio? Como é que chama isso na Bíblia? Domínio próprio. Ei, diga ei. Então, quando eu busco o dom do domínio próprio, eu estou cortando a minha língua do mal. Porque eu domino. Eu vou falar da mulher do pastor. Não fale. Eu vou falar do pastor. Olha, eu quero instituir hoje, o dia 25 de abril, como o dia do corte da língua. Você está entendendo? O dia que eu vou pedir perdão a Deus, que eu quero a partir de hoje, você pode dizer comigo, diga, a partir de hoje, eu também quero um coração puro. Viver em paz e ter moderação no falar. Eu não quero falar mal de ninguém. Diga, eu não quero. Irmão, se você não repetir comigo, eu vou estrangular você. No bom sentido. Irmãos, eu vou pedir, para o céu da BN também, levante a mão agora quem é perfeito no falar. Só os perfeitos. Levante a mão. Se você levantar a mão, eu vou amarrar esse espírito diabólico dentro de você e de engano e mentira. Porque todos nós pecamos na língua. Todos. E eu pego. E muito. Mas hoje, 25 de abril, eu quero comemorar a minha libertação dessa língua maldita que eu estou que eu estou cortando. Eu estou fazendo hoje em mim e em vós, em vocês, uma cirurgia plástica. E eu vou conseguir. E chegar em 25 de abril do ano que vem, eu vou comemorar. Eu vou fazer um somatório de quantas horas eu gastei falando mal dos outros e quantas horas eu falei bem. Ou quantas horas eu não falou. Melhor é não falar nada. Você não pode falar bem. Vamos continuar? que a língua seja tratável. O que é uma coisa tratável? Qual o fruto do Espírito é tratável? De bom trato. Bom trato, equilibrado, mansinho, jeitoso. É o quê? A mansidão. Tratável é uma coisa. Não tem como ser tratável, bravo, tratável, áspero. É manso. Que a língua, olha lá o que ele falou lá, olha, cheia de misericórdia. O que é misericórdia? A graça, a compaixão. Isso é a benignidade. O ato de ser bom é benigno. Você pode ser bom e não ser benigno. Agora, a bondade em ação chama benignidade, misericórdia ou compaixão. Gente, está aqui o segredo. Eu vou comemorar a chave o outro declarando o dia 25 de abril, o dia da revelação do Lachon Hará, da língua maldita e vai ser exterminada no nosso meio. E se não for exterminada, eu vou profetizar aqui hoje. Viu, Sr. Mateus? Eu vou profetizar. Se o irmão não quiser receber essa palavra, que ele saia dessa congregação e saia da BN. Se ele quiser continuar na maledicência, no Lachon Hará, na Lepra, no Motzira, que ele saia daqui. Que ele vá para outro lugar, mas que ele não vai ficar, porque os anjos do Senhor não deixarão. Eu estou pedindo o dia 25 de abril. Vocês estão entendendo que esse dia é mais importante do que o dia da independência do Brasil? Pensa, pensa, pensa. Será que o dia 25 que eu estou criando hoje não será mais importante que o dia dos namorados? Ou o dia dos pais? Ah, Rabino, então nós vamos comprar presente? Pode até comprar, irmão, mas agora não. Agora você vai fazer um teste de guardar a sua língua. Vamos continuar? cheia de misericórdia e de bons frutos. O que que seriam os bons frutos? Os outros. Quais outros ficou faltando? Vamos ver se vocês são bons. Já falei da bondade, da paz, do domínio próprio, da mansidão, da benignidade. Estão faltando mais quatro. Quais são eles? Quem são eles? A alegria, a alegria, a fidelidade. Não é verdade? O que mais? O que mais? Faltam dois. Hein? Longa amenidade, paciência, falta um. Hein? O amor. Gente, preste atenção, você da BN aí, preste atenção, eu vou declarar o dia 25 de abril o dia da minha mudança, de minha vida. sabe por quê? Eu estou inventando uma data nesse período da rampa, nesse período de mudança interior, ó, e a paraxá fala disso, motzira, da lepra, que é a língua, que contagia, que fermenta, solta uma fofoca, aquilo corre, você já viu que notícia ruim, corre? Desculpa, eu estou ficando muito neurótico, muito enjoado, eu concordo que também se tem um lado não religioso, é bom, mas também você fica meio chatinho, porque você fica muito exigente, eu não aguento mais as pessoas virarem para mim, Rabino, você viu a carreta que virou no ar só? Eu falei, irmão, não quero saber não, você viu quando você morreu, você viu lá o tsunami de Santa Catarina, em Xerere, Xerere, sei lá o quê, você viu o que aconteceu? Morreu, sabe o que aconteceu? Você viu a cabeça do rapaz lá que foi esmagada? Ah, irmão, será que, será que, olha, a televisão não tem o que mostrar, porque não tem notícia, então fica procurando isso, eu estava vendo ontem na televisão, como os repórteres espalham na cidade toda, para pegar de imediato o problema, a desgraça, para poder falar, morreu tanto, menino atira em vó, mata avô, e depois estrangulou o cachorro, irmão, eles ficam procurando isso o dia inteiro, você liga a televisão, é só essa desgraça, é só notícia ruim, e depois ele fala uma coisa que não tem na Bíblia, que não tem no sudo Espírito, os demais frutos, aí nós completamos nove, depois ele fala, sem parcialidade, ai, 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 para encerrar, mesmo eu tendo os nove frutos do Espírito, e a minha língua não falando mal dos outros, eu mesmo assim, posso ser, eu posso ser parcial, ou seja, eu tomei partido, eu fiz acepção de pessoas, olha que bacana, irmão, é fantástico esse Tiago, o cara pensou, diga, ele pensou, ele pegou os nove frutos, ainda foi mais, ele pôs a parcialidade, e depois ele deu uma, que eu tenho medo de falar essa palavra, porque eu me considero, e muitos crentes também, um pouco hipócritas, hipocrisia, Yeshua bateu nisso, nós temos um certo grau de hipocrisia, todos nós temos, porque é difícil, essa pureza de coração, é difícil, irmãos, mas Yeshua te consegue isso, e aí eu encerro dizendo, eu não li aqui, o capítulo 4, eu não vou ler o capítulo 4, porém, o último versículo do capítulo 4, 4,11, diz, irmãos, eu vou ler o 9, para encerrar, fique de pé, vou ler o 9, sentia as vossas misérias, ô irmão, a rampa, é para você sentir a sua miséria, nós só pregamos bênção, 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 vou pregar as suas misérias, as suas mazelas, as suas fraquezas, nós estamos falando da fraqueza da língua hoje, que alcança todos os crentes, sentia as vossas misérias, lamentai e chorai, agora é um tempo de chorar, viu, olha para mim, é um tempo de chorar, é um tempo de contemplação, de reflexão, de choro, porque o coração dói, se o seu coração está doendo, chore, é tempo de chorar, porque lágrimas trazem mudança, de arrependimento, tornem o vosso riso em pranto, e a vossa alegria e tristeza, é no momento de tristeza que você acorda, não quer dizer que Deus não quer alegria, pelo contrário, a alegria é um fruto do Espírito, humilhai-vos perante o Senhor, e ele exaltará, e agora vem o onde para encerrar? Irmãos, diga, irmãos, olha para o seu vizinho, diga o que o Tiago mandou dizer, diga para ele, irmã, irmão, não faleis maus uns dos outros, quem fala mal de um irmão, e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei, ora, se julgas a lei, não és o observador da lei, mas juiz, jogou pesado, pesadíssimo para quem não entendeu, lembra que eu falei das placas de trânsito, não joga fora não, porque você está julgando ela, você está anulando aquela lei, é isso que ele está dizendo aqui, ele disse, se você falar mal do irmão, você está julgando o irmão, e se você julga, você está tirando a lei dele, você não está obedecendo a lei, você está sendo um juiz da lei, irmão, isso é muito duro, como é os crentes agora querem entender a graça sem a lei? Não tem jeito, é porque não fazem uma leitura judaica das escrituras, e aí, eu digo para você o seguinte, esse negócio é tão sério, é tão sério, se diz a lei para não falar, fazer mal contra o próximo, e você não cumpre e quebra a lei, você anula a lei, diga, toda vez que eu quebro a lei, eu anulo a lei, e se eu anulo a lei, eu julguei a lei, dizendo, você não vale nada, entendeu a importância da coisa? diga, eu não quero ser juiz da lei, eu não quero ser juiz da lei, versículo 12, 4, 12 de Tiago, há um só legislador e juiz, aleluia, aquele que pode salvar e destruir, tu, porém, quem és que julga o teu próximo? De quem está falando? Só Deus, Yeshua, ele é o juiz, ele julgará. Vamos, quem quer comigo agora, arrepender, de tudo que nós já falamos, será que Deus pode ouvir essa oração nossa? Vocês acham que Deus é poderoso, tremendamente inteligente, sábio, para ouvir cada? Irmãos, eu quero começar de mim, porque a paraxá começou hoje falando da lepra religiosa, os sacerdotes dão doença para a comunidade, eu trago doença para vocês quando falo mal dos outros, e aqui fala que trago até morte, então, meu irmão, se você quiser, levante a sua mão, se você quiser arrepender todas as palavras que você já falou, toda ferida que você já falou, todo o lachonhará, toda a língua maldita, você levante a mão. Agora abaixa a mão. Se você quer se arrepender comigo agora, você da BN, coloque a mão no seu coração, de preferência direita. diga, diga, eu pequei muitas vezes, e tem pecado, mesmo como crente, falando mal, de meu irmão, e de outros que não são irmãos, mas a tua palavra, diz para não falar mal de ninguém, porque se fala mal, eu julgo, se eu julgo, eu anulo a lei. Portanto, me perdoe nesse dia 25 de abril, por todas as palavras que saíram da minha boca, que eu feri, feri muitas vezes aquele que amo, feri aquele que anda comigo, aquele que está perto de mim, feri marido, esposa, filhos, Pai, me perdoa nessa manhã. Eu quero declarar o dia 25 de abril, um marco na minha vida. A partir de hoje, eu recebi uma palavra, uma paraxá, motzira, que mudou a minha vida. E eu quero que o Senhor me dê agora, não só o perdão, diga, não só o perdão, mas me dê o remédio, para anular, para combater, o mal da língua maldita, que é, o dons do Espírito. Portanto, me dê amor, me dê alegria, me dê paz, me dê bondade, me dê benignidade, me dê a fidelidade, a obediência, me dê a mansidão, e me dê o domínio próprio. Eu preciso desses dons. E Tiago ainda diz, que isso não basta, é preciso ser imparcial. Meu Pai, eu sei que é muito difícil, mas vou arriscar a pedir, faça-nos imparciais, que nós não sejamos parciais, que tomemos julgamento precipitado, que nós possamos ser imparciais, somente quanto ao pecado, mas o resto, em julgar o irmão, que não podemos fazer, porque nós não somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor do que um católico, do que um espírito, do que um islâmico, eu não sou, não sei, eu não posso julgar o coração, eu não posso julgar ninguém, então eu não posso falar mal de ninguém. Meu Pai, que esse marco, no dia 25 de abril, seja um dia inesquecível, seja um dia memorável, que eu publicamente, diga que eu publicamente, pedi perdão, pelos pecados de maledicência, e que a partir de agora, a partir de hoje, meio-dia e 16, horário Brasil, eu faço um propósito publicamente, de ter uma língua moderada, em nome de Exu, me dê essa graça, e assim serei, conforme diz a palavra, um homem perfeito, uma mulher perfeita. Não deixe que eu morra na imperfeição, não deixe que eu morra com uma língua maldita, restaure a minha vida, restaure a minha língua para o bem, para proclamar o Bet-Sorá, a tuas boas nomes. Em nome de Exu, amém. A vida malanquena, o Shevashamai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, receba, meu Pai, com agrado, essa oração. Sei que é uma oração como um grão de areia, Senhor, numa praia, sei que, mas eu não estou preocupado em ser grão de areia, eu estou preocupado que eu fui honesto e sincero nesse dia, e que o Senhor possa estar nos perdoando, a mim, toda a congregação, toda a BN, todo aquele que ouvirá essa palavra, possa marcar um dia, memorável. Criamos um dia, mas esse dia não é importante, o que é importante é a minha atitude, de não mais pecar com a língua. e o remédio foi dado, frutos do Espírito. Me encha desses frutos do Espírito. Em nome de Yeshua, amém, amém, amém. Diga ao seu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Olhando para mim agora. Amém. 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 Amém.